Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi. Destaques do Jornal da TV Rio Grande. Sérgio Cocha e Leandro Pires tiveram seus nomes confirmados na convenção do PSDB e do PSDB para as eleições municipais deste ano. A panfarra municipal de Isen está de volta. Vacinação de cães e gatos contra a raiva está sendo realizada hoje na Vila Reis, na polícia. Pai e filha, médicos, morreram em acidente no sul de Minas. Motorista, amandou a carro em chamas após acidente em Umerlândia. Briga de vizinhos em Campo Florido, terminou com ônibus incendiado. Motociclista, teve perna imputada após grave acidente em Frutal. No esporte, o Vasco só empatou com o Bragantino. O Botafogo goleu o Atlético em Goiás. O Atlético Mineiro perdeu para o Criciúma. O São Paulo ganhou do Flamengo. O Fluminense venceu o Bahia. O Corinthians empatou com o Juventude. O Palmeiras arrancou o empate contra o Internacional. Hoje, o Cruzeiro joga com o Fortaleza. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto. Comigo estão reportagens de Eduardo Mudim e Maria Eduarda Tavares. Edição de vídeo, Caíque Nascimento e Felipe Fidel. São nossos parceiros no Jornal da TV Rio Grande. Auto Mecânica Dantas, no Distrito Industrial. Laboratório Mário Freitas. Atendimento Humanitário, porque você merece. Côncio do Silva do Macarrão, o nome forte da construção. JRB Odontologia. MEP Engenharia em 100. Neves Supermercados. Poço de Molas JS. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro. Magazine da Família e Drogaria do Wilson. Mais de 30 anos olhando pela nossa saúde. As notícias em um minuto. O restaurante e churrascaria Sabor Caseiro está esperando sua visita. Uma comida saborosa, carnes de primeira e um atendimento familiar apinal é uma família à sua disposição. Você vai adorar. E entrega Barmitex no conforto de sua casa, em fronteira e sem ilusco domínios. No comando, o Bruno da Lagoa e a Ivone. Anos de experiência no ramo alimentício. O salão de festas também pode ser utilizado para aniversários e casamentos. Restaurante e churrascaria Sabor Caseiro. Na Avenida Minas Gerais. No antigo Forno e Fogão. Telefone 349-9829-7078. O que você procura, o Magazine da Família tem roupas, calçados, bolsas, brinquedos, bicicletas e muito mais. Tudo de qualidade e preços acessíveis. O atendimento caloroso da equipe de vendas é outro diferencial que você vai adorar. E você pode ter um super desconto no pagamento à vista. Mas pode também parcelar no cartão de crédito. Magazine da Família. Fica na Avenida José Ferreira, 140, no centro de fronteira. Telefone e WhatsApp. 9-92-22-47-83. A Clínica JRB Odontologia já faz parte da história de fronteira há 11 anos. Deixando o sorriso do fronteirense e região sempre mais belo. Profissionais especializados a cada tratamento. Que segue a qualidade desde a recepção até todos os cuidados necessários para a sua saúde e estética. Só na JRB você tem checafe digital preventivo. ClearCorrect. Aparelhos corretores invisíveis. Aparelho de exônio sanitizador. Que durante a noite combate qualquer micro-organismo presente no local. Sistema interno que armazena todos os dados clínicos do paciente. Facilitando assim seu tratamento com aparelhos de última geração. Como a Fimbre Food, Scanner, Raio X Digital, aparelho de ozônio terapêutico que acaba de chegar. Temos lentes de contato, implantes, aparelhos invisíveis e tudo mais que for necessário para você alcançar o ideal que você merece. O posto de molas JS agora está mais amplo. Tudo para melhor atender você, caminhoneiro. Serviços de molas, freios, alinhamento, balanceamento, soldas em geral e torno. E você, amigo caminhoneiro. Além da certeza de um trabalho de qualidade, tem facilidades para o pagamento. No cartão ou à vista com desconto. O posto de molas JS faz socorro em toda a região. Fica na Avenida Marginal da BR-153, no Distrito Industrial. Telefone e WhatsApp. DDD 17 9903-7887. Tradição e comiença. Dois fatores que fazem da drogaria do Wilson a farmácia preferida da população de fronteira e região. Os medicamentos são dos melhores laboratórios. O atendimento é diferenciar. E no comando, o Wilson. Mais de 50 anos de experiência no ramo farmacêutico. Polo de fronteira, estou de volta. Aqui para cuidar da sua saúde junto com meus colegas de trabalho. Nele você pode confiar. Drogaria do Wilson. Mais de 30 anos ao lado de nossa gente. Praça da Vitória. Telefone e WhatsApp. Nova 9735 1110. Jornal TV Rio Grande. Apresentação Arlindo Rossi. Na noite da última sexta-feira, aconteceu a convenção dos partidos PSDB e PSD, aqui de fronteira, confirmando as candidaturas de Sérgio Costa e Leandro Pines para prefeito e vice-prefeito nas eleições deste ano. A coligação terá 20 candidatos a vereador. A convenção levou um grande número de pessoas à casa do prefeito Sérgio Costa, local do evento. Uma boa notícia para a ISEI. Olha aí, a Fanfarra Municipal está de volta. É isso mesmo. A partir de hoje, dia 5, ao retorno das aulas da Fanfarra Municipal. Para alunos que estão matriculados e para novos alunos, a partir de 10 anos de idade. Se você quer fazer parte, tem a oportunidade de aprender nesse projeto musical. Na regência, o professor Leandro Camargo. As aulas serão todas as segundas e quintas-feiras, das 19h às 20h30. Gostou da ideia? Procure, então, a Prefeitura, a Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Cultural, que tem parceria com a Prefeitura, através da Diretoria Municipal de Educação. Não deixe para amanhã, para hoje ainda. Eu quero lembrar-vos de que, nesta segunda-feira, a equipe de vacinação contra a raiva animal, a vacina antirrápica, está acontecendo na Vila Reis, ali em frente, com o postinho de saúde. Você que tem o seu cãozinho, o seu gatinho, aí na Vila Reis, não perde a oportunidade. O pessoal fica aí até a tarde, tá? Hoje, segunda-feira, na Vila Reis. E amanhã, terça-feira, dia 6, será a vez da Coab. Os vacinadores estarão lá no ponto de ônibus. Por favor, você da Coab, que está nos assistindo, troca uma ideia com o seu vizinho da direita, da esquerda, aviso que amanhã, a vacinação antirrápica, animal, está lá, aí na Coab, no ponto de ônibus. Ok? Eu volto em um minuto, falando de polícia. O melhor tá em frutal e em fronteira Representando a família brasileira Esse aqui tem qualidade, preço baixo de verdade Tudo especialmente pra você Uma equipe que tá sempre do seu lado Tô falando do Meve Supermercado Trinta anos de sucesso Caminhando com progresso O melhor e mais barato ao seu lado Meve Supermercado O barato ao seu lado Hoje, o Laboratório Mário Freitas Conta com três unidades Frutal, Comendador Gomes e Fronteira Sempre na dedicação Para realizar os exames com exatidão e precisão Atendimento humanizado que você merece Hoje, trabalhando com os convênios Alsta, Polícia Militar, Copasa, CACI, São Francisco, Notre Dame e HB de Rio Preto Funerários como Somuf, ProBem e Global E ainda, descontos imperdíveis Para a população de fronteira e região Através da tabela SUS Parcelando e facilitando sempre na hora do pagamento Realizamos exames toxicológicos para CNH e concursos e de DNA Ansioso para saber o sexo do bebê? Também contamos com o exame de sexagem fetal Para você, mamãe Entre todos os outros exames clínicos laboratoriais Laboratório Mário Freitas Na Avenida Cadiz de Paitano de Férez 154 Ao lado da farmácia da Sílvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 9 9174 2884 Vai construir? Fale com a MF Engenharia de ISEM Empresa respeitada no ramo de construções residenciais, industriais e comerciais Uma equipe capacitada para te atender No comando, Marcelo Matos MF Engenharia Em ISEM Telefone DDD 179 9774 9523 Todo mundo tá falando da Constru Silva Eu conheço e tu também Tá mais que aprovado É top, é demais Preço justo e qualidade Por isso que eu sempre compro na Constru Silva Constru Silva do macarrão Constru Silva do macarrão É a melhor opção É sem comparação Constru Silva do macarrão Constru Silva do macarrão É a melhor opção É sem comparação Constru Silva Materiais de Construção É a melhor opção porque conta com a variedade de materiais para sua obra Tijolos, telhas, cimentos, areias, pedras, ferragem e uma linha completa de materiais elétricos Indralucos Venha nos visitar na Rua Frutal, número 735, no Anjo Passuel Ou pelo WhatsApp Zero operadora 34 98416-8856 Constru Silva Da laje em Alpiso O nome forte da construção Se liga nessa A Automecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores, elétrica e injeção Seja para sua moto ou carrão Deixa com a gente e sinta a diferença E para você que está afim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir que você escolha a máquina perfeita Nos encontramos na Rua 2 Número 625 No coração do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave e sinta o que é a potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi O blog do Portares do Frutal Destaca essa notícia Ontem à tarde A polícia rodoviária Prestou socorro Em um grave acidente No quilômetro 20 da BR-364 O acidente envolveu uma moto Honda A condutora De 27 anos Foi encontrada com uma laceração grave Na perna esquerda E sintomas de choque Pois bem Ela foi socorrida Ao Hospital Falei Gabriel Que informou depois A pedido do site De que o estado dela É grave E logo após ser encaminhada Ao bloco cirúrgico Onde ficou sob os cuidados Da equipe de ortopedia Vascular e da cirurgia geral Apesar de a cirurgia Ter sido bem sucedida Infelizmente Foi necessária A amputação De uma perna Além disso A paciente sofreu Inúmeras fraturas E está internada Advogado Foi ameaçado Por um cliente Em Uberaba Fernandes Souza Repórter da Rede TV Mais Tem informação Um advogado De 75 anos Foi ameaçado De morte Depois de se negar A defender um homem Que usa tornozeleira eletrônica A vítima Registrou um boletim De ocorrência A um BO Após ser ameaçado Pelo autor De 25 anos O crime Teria ocorrido No escritório Do profissional de direito Na região central De Uberaba O suspeito Teria dito Que daria um tiro No advogado A vítima Compareceu A base de segurança Comunitária Da Praça Rui Barbosa E alegou Que um cliente Foi até o escritório dele Para tratar De um assunto Referente A uma falta grave Que o suspeito Teria cometido No dia 14 de julho Identificado Pelo monitoramento Da tornozeleira eletrônica Houve um desentendimento Entre os dois E o advogado Preferiu não prestar O serviço de defesa De acordo Com informações No momento Em que o autor Estava saindo Do escritório Teria ameaçado De morte O advogado Dizendo Que iria dar Um tiro nele Entre outras falas Com teor de ameaça O caso Será investigado Pela Polícia Civil O suspeito Não tinha sido Localizado Até o fechamento Desta participação Pai e filha Morreram Num grave acidente Sábado à tarde Após o carro Em que estavam Capotaram Na rodovia Ferrão Dias Em extrema Minas Gerais No subestado Calil E Unis Nadur De 67 anos E a filha Amanda Nadur De 34 anos Eram médicos Tá Ele era cardiologista E ela Psiquiatra E estavam saindo De Campinas Para Pouso Alegre Onde residiam O acidente O acidente ocorreu Por volta Das 106 horas No quilômetro 931 Da BR 381 Quando o carro Em que viajava Saiu da pista E bateu Violentamente Contra uma mureta De concreto E logo em seguida Capotou De acordo com a polícia A rodoviária federal Pai e filha Foram socorridos Com a ajuda De uma ambulância Da concessionária E do SAMU A esposa de Calil E mãe de Amanda Que também Estava no carro No momento do acidente Teve ferimentos Léticos E foi socorrida Pelo SAMU Todos foram levados Para o pronto-socorro De extrema Onde receberam Atendimento médico Calil e Amanda Pai e filha Morreram Enquanto recebiam Atendimento Infelizmente Eles foram sepultados Ontem à tarde No cemitério municipal De Poço Alegre Briga de vizinhos Acabou com o ônibus Incendiado Em Campo Floriano Detalhes com o repórter Fernandes Souza Um homem de 43 anos Foi preso Acusado de colocar fogo Em um ônibus O caso foi registrado Na rua Jerônimo José de Souza No bairro Azaleia Na cidade de Campo Florido Que fica a 174 quilômetros De Uberlândia O acusado Confessou o crime Para a polícia militar E disse que tem Problemas pessoais Com a vizinha A motorista do ônibus O autor É ex-funcionário Da empresa Que o veículo pertence E teria saído Contrariado do trabalho Ele foi liberado Depois de assinar Um termo circunstanciado De ocorrência Um TCO A mulher de 24 anos Relatou para a PM Que estava estacionando O ônibus No momento em que percebeu Que o veículo Tinha começado A pegar fogo As chamas foram controladas Com a utilização De um caminhão pipa Da empresa O fiscal da empresa Foi acionado E foi comunicado Do ocorrido Por meio de câmeras De segurança Foi possível ver Que um homem Se deslocou até o ônibus E rapidamente Saiu do local O homem Foi identificado Pela motorista Como sendo O ex-funcionário Da empresa Uma viatura Foi até a casa Do autor Ao ser questionado Sobre o fato O homem Confessou Que tinha colocado Fogo no veículo Ele disse Que havia chegado Do trabalho Foi até a casa dele Pegou um isqueiro Em seguida Foi até o ônibus Atiando fogo Em um lixo Que estava embaixo Do veículo Ele também disse Que a motivação Foi por questões Pessoais com a vizinha A motorista Ele disse Que a mulher Faz algazarra Com o somalto E perturba O sossego dele Já a mulher Alegou Que ele É ex-funcionário Da empresa Em que ela Trabalha E acredita Que a motivação Seja por causas Pessoais Contra a empresa E não contra ela A motorista Também disse Que essa foi A quarta vez Que o veículo Foi danificado Por ele Após acidente Carro pegou fogo E o motorista Fugiu do local O relato É do repórter Da Rede VMAI De Berlândia Fernando Souza O motorista De um automóvel Abandonou o veículo Em chamas E fugiu do local Após um acidente O caso foi registrado Pelo corpo de bombeiros Na rua Altamélia Pereiras No bairro Ipanema Em Uberlândia De acordo com informações De testemunhas O motorista De um carro Renault Megane Teria perdido O controle de direção E bateu o veículo Em seguida Em consequência Do impacto Teve início O fogo no veículo Os militares Do corpo de bombeiros Chegaram ao local E rapidamente Controlaram as chamas O motorista Do automóvel Fugiu do local Do acidente Logo após O ocorrido E abandonou O carro Pegando fogo Não foi possível Apurar a motivação Do motorista Ter deixado O local Do acidente Não há informações Sobre possíveis Feridos Ainda falando Sobre carros Que pegaram fogo No fim de semana Outros dois casos Foram registrados Em Uberlândia Dois veículos Ficaram destruídos Após incêndios Que ocorreram No bairro Santa Mônica Um veículo Jeep Compass Preto E um gold Cor prata Pegaram fogo Os casos Foram registrados Em locais próximos E basicamente No mesmo horário Os casos Aconteceram Na rua Nordal Gonçalves de Melo Além do corpo De bombeiros A polícia militar Também foi acionada Os militares Do corpo De bombeiros Conseguiram controlar As chamas Rapidamente Não foi possível Apurar a causa Do incêndio Nos dois veículos Ninguém se feriu E lembre-se Não provoque A chegada Da polícia Para ouvir A notícia O restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Está esperando Sua visita Uma comida saborosa Carnes de primeira E um atendimento Familiar Afinal É uma família A sua disposição Você vai adorar E entrega Barmitex No conforto De sua casa Em fronteira E sem E nos condomínios No comando O Bruno Da Lagoa E a Ivone Ano de experiência Do ramo alimentício O salão de festas Também pode ser utilizado Para aniversários E casamentos Restaurante E churrascaria Sabor Caseiro Na avenida Minas Gerais No antigo Forno e Fogão Telefone 34 9 98 29 70 78 O que você procura O Magazine da Família Tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone E WhatsApp 9 92 22 47 83 A clínica JRB Odontologia Já faz parte Da história de fronteira Há 11 anos Deixando o sorriso Do fronteirense E região Sempre mais belo Profissionais Especializados A cada tratamento Que segue a qualidade Desde a recepção Até todos os cuidados Necessários Para a sua saúde E estética Só na JRB Você tem Checafe digital preventivo ClearCorrect Aparelhos corretores invisíveis Aparelho de exônio sanitizador Que durante a noite Combate qualquer Micro-organismo Presente no local Sistema interno Que armazena Todos os dados Clínicos do paciente Facilitando assim Seu tratamento Com aparelhos De última geração Como a Fimbre Food Scanner Raio-X digital Aparelho de ozônio Terapêutico Que acaba de chegar Temos Lentes de contato Implantes Aparelhos invisíveis E tudo mais Que for necessário Para você alcançar O ideal Que você merece O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor Atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDD 17 9 9203 7887 Tradição e confiança Dois fatores Que fazem Da drogaria do Wilson A farmácia preferida Da população de fronteira E região Os medicamentos São dos melhores laboratórios O atendimento É diferenciar E no comando O Wilson Mais de 50 anos De experiência No ramo Farmacêutico Polo de fronteira Estou de volta Aqui para cuidar Da sua saúde Junto com meus colegas De trabalho Nele você pode confiar Drogaria do Wilson Mais de 30 anos Ao lado de nossa gente Praça da Vitória Telefone e WhatsApp Nova 9735 1110 Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Primeiro a previsão Do tempo Bem Segundo a meteorologia Não tem previsão De chuva Nas próximas horas Para a fronteira Frutal E 100 E Nova Granada As máximas Agora a tarde Para a fronteira A máxima prevista 33 graus 31 é a máxima Para a Frutal Em 100 deve fazer 32 graus Agora a tarde E em Nova Granada Deve fazer 31 graus Tá Olha O Rogério da Silva Gino O Rogério da Abacada Pneus Ele perdeu uma carteira Com a CNH E um cartão Da Caixa Se você encontrou Por favor A carteira Do Rogério Da Silva Gino O Rogério Por favor Ligue que ele vai buscar 3428 2191 Ou você leve Lá no Abacada Pneus Por favor Tá ok Dia 9 Agora Vai sair Uma excursão Aqui de fronteira Para a Igreja Mundial do Poder De Deus De São Paulo Para 7 Você tá afim De fazer a viagem Então ligue Para a Sélia 998 12 9007 Ok Em um minuto Eu volto E volto Falando de futebol O melhor Tá em frontal E em fronteira Representando A família Brasileira Esse aqui Tem qualidade Preço baixo De verdade Tudo especialmente Pra você Uma equipe Que tá sempre Do seu lado Tô falando Do Mepi Supermercado Trinta anos De sucesso Caminhando Com progresso O melhor E mais barato Ao seu lado Mepi Supermercado O barato Ao seu lado Hoje O laboratório Mário Freitas Conta com Três unidades Brutal Comendador Gomes E fronteira Sempre Na dedicação Para realizar Os exames Com exantidão E precisão Atendimento Humanizado Que você merece Hoje Trabalhando com Os convênios Alsta Polícia Militar Copasa Caci São Francisco Notre Dame E HB De Rio Preto Funerários Como Somuf ProBem E Global E ainda Descontos Imperdíveis Para a população De fronteira E região Através Da tabela SUS Parcelando E facilitando Sempre Na hora Do pagamento Realizamos Exames Toxicológico Para CNH E concursos E de DNA Ansioso Para saber O sexo Do bebê Também Contamos Com o exame De sexagem Fetal Para você Mamãe Entre todos Os outros Exames Clínicos Laboratoriais Laboratório Mário Preichas Na Avenida Cadiz De Paitanone Féres 154 Ao lado Da farmácia Da Silvia Telefone 3428 2884 Ou WhatsApp 9 9174 2884 Vai construir? Fale com a MF Engenharia Dizem Empresa respeitada No ramo de construções Residenciais Industriais E comerciais Uma equipe capacitada Para te atender No comando Marcelo Matos MF Engenharia Em 100 Telefone DDD 17 9 97 74 95 23 Todo mundo Tá falando Da Constru Silva Eu conheço Tu também Tá mais que Aprovado É top É demais Preço justo E qualidade Por isso Que eu sempre Compro Na Constru Silva Constru Silva Do macarrão Constru Silva Do macarrão É a melhor opção É sem comparação Constru Silva Do macarrão Constru Silva Do macarrão É a melhor opção É sem comparação Constru Silva Materiais de construção É a melhor opção Porque conta com a variedade de materiais para sua obra Tijolos Elhas Cimentos Areias Pedras Ferragem E uma linha completa de materiais elétricos e hidráulicos Venha nos visitar na Rua Frutal Número 735 No Ângelo Passuel Ou pelo WhatsApp 0 operadora 34 984-984-168856 Constru Silva Da laje ao piso O nome forte da construção Se liga nessa A Automecânica Dantas é o lugar onde a potência e a precisão se encontram de verdade Aqui manjamos de tudo Motores, elétrica e injeção Seja para sua moto ou carrão Deixa com a gente e sinta a diferença E para você que está a fim de arrasar na pista Chega mais Na consultoria Automecânica Dantas Avaliamos cada detalhe Para garantir que você escolha a máquina perfeita Nos encontramos na Rua 2 Número 625 No coração do Distrito Industrial Bora nessa Traga sua nave E sinta o que é a potência de verdade Automecânica Dantas Onde a paixão pelo motor Ganha vida Jornal TV Rio Grande Apresentação Arlindo Rossi Notícia do Esporte Nesse final de semana Foi disputada a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Vamos aos resultados No sábado O Vitória venceu com o Iabá lá no Barradão por 1 a 0 Em São Januário Vasco e Bragantino empataram 2 a 2 O Atlético de Goiás O Atlético de Goiás em casa Foi goleado pelo Botafogo 4 a 1 com o Fogão No Budubi O São Paulo venceu o Flamengo 1 a 0 Em Criciúma O Criciúma ganhou do Atlético Mineiro 2 a 1 Ontem tivemos Fluminense 1 Bahia 0 no Maracanã Corinthians e Juventude empataram em 1 a 1 em São Paulo O Atlético do Panamá em casa em Curitiba Perdeu para o Grêmio por 2 a 0 Internacional e Palmeiras empataram no Beira-Rio 1 a 1 Hoje teremos Cruzeiro e Fortaleza Jogo que será realizado em Caliacica no Espírito Santo Depois dessa rodada Classificação atualizada do Campeonato Brasileiro Série A Botafogo agora é líder sozinho 43 pontos O Flamengo vem segundo com 40 O Palmeiras é o terceiro colocado 37 pontos Em quarto o Fortaleza com 36 Cruzeiro e São Paulo 35 pontos Bahia 32 Atlético do Paraná e Atlético Mineiro somam 28 pontos O Bragantino tem 26 Vasco e Criciúma 24 pontos Juventude 22 Grêmio, Vitória e Internacional 21 pontos Fluminense e Coríntios 20 Cuiabá 17 Atlético de Goiás só 12 pontos E assim nós estamos fechando Mais uma edição do Jornal da TV Rio Grande Fronteira Tá certo? Nós voltamos amanhã A todos vocês uma boa tarde E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã